Olá, pessoal. Esta daqui é a vovó. Olá. E eu, o vovô. Estamos começando a terceira temporada, terceiro grupo de histórias da Issa e da Orça. Agora, em busca de aventura. Com certeza, vocês já ouviram falar em esportes de aventura. Treking, escalada, rafting, arvorismo, rapel. Um mundo de nomes complicados, tudo envolvendo muita emoção e coragem. E não é que foi a ideia que a Issa teve para um passeio com seus amigos? No começo, foi só uma forçação na internet. Sabe aquela olhadinha despreocupada? Olha que legal! Deve ser muito bom poder descer com uma corda pela cachoeira, pensou a Issa. Mas não achou muita graça em arvorismo. Pudera. Ela passava o dia caçando brotos de folhas nos topos das árvores. Vou te passar o link do lugar e das agências que cuidam disso. Teclou a preguiça para sua amiga morsa. Nossa! Que legal! A amiga respondeu rápida como um raio. Pois é. A gente podia se organizar e nas próximas férias vou convidar o pessoal. Vá devagar, Issa. Como se precisasse recomendar isso. Vamos resolver entre a gente. Depois a gente escolhe quem vai junto. Ué! Você brigou com alguém, Orça? Não. Brigar não. Eu não briguei. Mas não faço questão de ter todo o povo junto. Fica aquela discussão para escolher qualquer coisa. Sei não. É. Eu acho que você tem razão. Eu também senti que aquela bagunça não fazia sentido. Respondeu a Issa. Podemos. E só nós duas. Ou talvez convidar o Severino, que é um sujeito legal e calmo. Boa! O Severino é um cara legal. Convide ele. Veja de marcar tudo. Preciso curtir umas férias bem quentinhas, que aqui no polo está o frio lascado. E Su elders. Aекaduna. E aíru. E aíru.